Bem, boas pessoal, eu não gosto muito de comentar os vídeos do canal, mas como esta foi uma guerra especial, foi a nossa guerra 100, vou falar aqui um pouco, nada de especial. Desde já gostaria de agradecer ao Dudu Merino, que se não fosse ele, não era possível esta guerra de 45 membros. Ele, ao Shanzog, penso que seja o irmão dele, trouxe as duas contas dele, ao Fido, também, que ajudou muito, aos convidados também, Goku, Carvec, que é o Rodrigo, grande amigo, gosto muito dele, ao Pirei BR, quero dizer, agradecer também ao Daniel Head, do BR Brothers, que veio representar-nos através da conta do Jardel. Mas Dudu, tu estás aqui, 5 estrelas para ti, ele é o líder dos Magic, muito bom, foi muito bom conhecer este pessoal novo, que foram convidados para a guerra 100. O que aconteceu que não era o que esperávamos, como podem ver aí na imagem, aí o nosso clã adversário cria bónus, como vou pôr aqui para verem, isto é, a humildade também faz parte, como está ali escrito no mural, eles queriam que deixássemos o CV fora e queriam bónus de guerra, mas nós não facilitámos a vida deles, não há cá bónus para ninguém. Como podem ver, foi uma guerra muito fácil, o que aconteceu é que a maior parte foi PT, porque porque eles não levaram tropas no castelo, pronto, tudo bem que eles poderiam ser um clã muito forte, porque têm todos muros fortes e heróis fortes, o último deles, salvo erro, já vou mostrar, tem muros 10, muros 9, com heróis acima dos 20. Houve aí alguns PTs engraçados até, em CV10, houve aí um CV8 que deu o PT num CV10 fraco, que foi o Xado, o nosso convidado, como podem ver, os CV novos foram quase todos PT, só menos salvo, eu resolvi aí um, foi o 37, aí está, pronto, é claro, sim, o castelo facilitou-nos muito a vida, diga-se a verdade, não é, todos sabem que o castelo é fundamental, não deixamos de ter mérito, não somos nenhum top de guerras, mas acho que somos fortes, não somos assim tão fracos, e pronto, vou deixar uns replays, vou deixar uma musicazinha, depois logo falo no final de cada vídeo, eu não vou comentar porque não tenho jeito nenhum para isto, peço desculpa ao resto dos replays que não vou mostrar, vou só mostrar 2 ou 3, ou não sei, depende, assim uns mais engraçadozinhos, deixa-me cá aqui ver aqui um, aqui o 12, Lucas M, exatamente, aqui o nosso vovôzinho, do clã, vou mostrar aqui o replay dele, oh meu Deus, já não dá para ver replays, boa, estas atualizações é brutal, olha, pena, replays foram à vida, muita pena, olha, fica para a próxima, vou deixar, vou abrir as vilas, vou abrir as vilas, para poderem ver as vilas, então, está a vilão, um deles, foi duas estrelas Daniel, aí está, duas estrelas neste cara aqui, este foi bom, foi fácil, aqui o nosso amigo Jordan e a nossa amiga Ana, deram PT nele, e deu para também sacar uns bonoszinhos, não queríamos uma guerra destas, mas olha, teve que ser, eu vou passando aqui as vilas, já volto a falar, não, não, E aí 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 não conseguir pôr replays, vim tarde pelos vistos, mas este trabalho é complicado, família. Se gostarem do vídeo, metam aí um likezinho, subscrevam o canal e um grande abraço a todos e cá estaremos.